Vamos lá, Itico, rebenta com tudo pra nós, por favor. Já era. Caraca, chato. 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 Se sair sozinho, com certeza ele vai tá bagaçando Beleza, rapaziada? Vamos tá começando A olhar aqui a build padrão, né? Build sem nada aqui no álbum Pra gente tá vendo esse personagem aqui Como que ele tá, beleza? Vamos entrar então aqui no Ichigo, né? Então, rapaziada, a gente vê no Ichigo aqui, ó Pra galera que tá um pouco em dúvida de como Que é o personagem, tá? Então a gente já vê Aqui que o personagem é um personagem voltado pra SP Com 864 de SP E tem dois killers, né, rapaziada? Um killer muito bom E um killer mais ou menos, né? Um killer que vem mais ou menos aí na superposta, né? Vem de vez em quando também Um killer usável, mas o killer mais legal dele aqui É o killer de rolo, beleza? A threadzinha dele é padrão, né? É um Sair 12, beleza? E aqui a gente já vê o pulo do gato, rapaziada A gente já percebe que o personagem é bem quebrado, né? A gente percebe que o padrão de skills do personagem aqui Não, o padrão de ataque dele Ele é um personagem ranged, né? Que ataca a longa distância Ele tem double debuff em todas as skills E também na ultimate também, tá? No caso ele causa aqui Wicken em conjunto com Drain Então isso aqui é bem interessante, né, rapaziada? O personagem com double debuff Geralmente é bastante quebrado, né? De nayser skills aqui Ele tem um sprinter mais dois Então ele tem dois flash steps a mais aí, tá? A block de 20% 20% a mais no alcance Que pega as strongs E o full stamina da magie boost aqui por padrão, tá? Mais 20% de dano com a vida cheia, beleza? Rapaziada, esse hítico aqui Tá estreando uma skillzinha nova, né? Uma skillzinha bem interessante Que eu quero testar na prática com vocês, né? Que é esse team party aqui, rapaziada No caso, tanto ele quanto o time Ganha 20% de strong attack e charge Quando passa de uma área de uma quest pra outra, tá? Então eu vou dar atenção com vocês depois Na prática Pra ver como que funciona essa skill Beleza? No caso, o ataque aqui dele é de 20% Strong de 40% Devastation de 40, né? Sardose, que é próprio da threatzinha dele Friends mais 2 Então além dele ter um berserkin aqui, rapaziada Berserkin de 40 Ele tem um friends mais 2, mano Quebradaço mesmo, né? Debilitator de 5 segundos Mais 5 segundos aí se pegar Wicken e Drain nos inimigos, né? No caso aqui Ele tem a chance aumentada aqui De dar debuff em qualquer personagem em speed Né? A Kalab agora recentemente tá Tá fazendo isso com dois personagens, né? Tirou aquele esqueminha de Deixar por afiliação, né? No caso, aumento por afiliação E aqui então ficou bem interessante, né? Então qualquer personagem azul Ele vai causar Esse aumento de chance da debuff aí Beleza? No caso, ele também tem um outro Team Party aqui também Que no caso Ele aumenta o Strong Attack Damage De qualquer personagem verde Que tá no time junto com ele Em 20% Então ele compartilha 20% de Strong Attack Damage E compartilha 20% de Charge, né? No caso de O Serzinho a mais aí Pra ele e pro time, tá? Ele tem um Sharpshooter Que é a junção do Guard Break Com o Melee Resistence, né? Então ele consegue quebrar as duas guardas E também a defesa dos inimigos Show de bola E por fim aqui Pra deixar um pouco Mais quebrado aqui, né? Ele também tem aquela skillzinha, né? De status Iament Spiritual Pressure Boost De 80%, né rapaziada? Então quer dizer que se o inimigo Tiver aqui com o debuff, né? Pegou o Wicking Pegou o Drain ali Ele vai dar mais 80% de dano, rapaziada O que a gente fala de um personagem desse? Quebradão, né? Com certeza é um dos melhores personagens Verdes do jogo, né rapaziada? Eu quero testar muito esse Itico aqui, né? Primeira vez que eu vou estar jogando com esse personagem Beleza? Então eu vou dar mostrando a build Que o Mestre fez E a gente vai estar fazendo as fazinhas Pra ver como que ele se sai Vamos lá? Let's go Então beleza, rapaziada Como que o Mestre buildou aqui O Itico dele, tá? Já mostrando aqui que Ele já deixou tudo certinho Com SP3 aqui no finalzinho, né? No caso do slot extra de transcendência E o que que ele colocou aqui, rapaziada? Como ele não está com weak in defense por padrão No caso eu acabei colocando aqui um Tenshintai, tá? Coloquei também aqui uma Fortification Peel com 30% de SP também E também aqui um Kemari com SP30 Beleza? No caso eu quis priorizar mais ainda o Sairzinho dele, tá? Coloquei aqui um Lunar de Ser 14 Coloquei o Shinji de Ser 14 também E aqui a Soifon de Ser 14 com um Strong Attack Damage de 16% Beleza? No caso como ele está T20 No T15 aqui ele colocou o Full Stamina Damage de Boost, né? Mais 25% de dano com a vida cheia E no T20 colocou dano sobre inimigos com wikin, tá? No caso aí mais dano então Quando os inimigos pegarem o wikin, beleza? Por isso que eu coloquei aqui o Tenshintai, tá rapaziada? Coloquei o Tenshintaizinho aqui Beleza? Se eu tivesse colocado o wikin defense Eu tinha tirado o Tenshintai e colocado aqui o alvejante, né? Para estar dando um pouquinho mais de consistência Nos ataques dele durante a partida Do que simplesmente chegar no final E ter mais dano, beleza rapaziada? Então a gente vai estar testando o wikin aqui agora Vamos estar fazendo a fasezinha aí De Super Potions Offline Para ver como que ele vai sair, beleza? Vamos lá? Beleza rapaziada? Vamos testar o wikin aqui então Super Potions Offline, tá? Eu estava até esquecendo Mas no caso do Super Potion dessa vez Tem um killerzinho dele, né? No caso como é Killer de Hollow E Killer de Humano Ele tem um killerzinho aqui, beleza? E também aqui os inimigos tem a Ariskin Então nessa parte aqui ele não tem esse esquema para quebrar, né? Como o Tenso Zanguete que saiu Mas mesmo assim com certeza ele vai estar passando o carro Porque o personagem está muito quebrado Beleza rapaziada? Então vamos lá então Vamos testar ele aqui Vamos dar um Start Quest aqui E vamos ver como que ele vai sair rapaziada Primeira vez testando o personagem aqui Vamos ver como que é esse Kurosaki Ichigo Vamos lá, let's go Beleza? Começando a fasezinha aqui, né? No caso ali em cima ele ativou com o Stamina O Strong Attack O Strong Attack Damage de 20% Que é o Team Party dele, tá? Então no caso aqui ele tem o Sprinter mais dois Rapaziada, só faltou um Long Strike Para ele ficar perfeitão mesmo, né? No caso isso se o Mestre quiser futuramente Ver que ele está muito quebrado Ele consegue colocar no T20, né? No caso, sei lá, atiraria dano sobre o Wiken Se ele já tiver dano, bastante dano Então beleza Movimentação aqui Muito legal desse Ichigo, né? No caso como ele é um personagem ranged aqui Ele tem um ataque básico Até que bastante Quer dizer, não é nem tão lento Nem tão rápido, rapaziada É mediano Tá legal, tá bacana E muito bonito também, né? No caso, cada ataque dele é de um jeito, né? Bem da hora, né? Esse é um dele aqui Eu vou tentar não fazer pra frente Porque eu acho que vai pegar nos caras lá Tá? Esse é um dele aqui É uma skill frontal Mas que tem uma... Um delay na ativação, né? Não um delay na ativação Mas é tipo assim Ela é um pouco lenta Pra chegar até lá na frente, né? Não é tão rápido assim A segunda dele É uma frontalzona Mas essa aqui ela é bem rapidinha A ativação dele pega uma área muito interessante E a terceira dele aqui, rapaziada, tá? É uma skill que não é um full screen Mas que pega uma área bem interessante, beleza? Então vamos testar o personagem agora Vamos ver como que ele vai sair aqui no Super Potion Offline, beleza? Cara, ele vai bagaçar, mano Vamos ver o ataque básico dele aqui, ó Opa! Tem que lembrar que aqui é os humanos, né? Mesmo ele passando o carro aqui É os humanos Beleza? Só no ataque básico que você já consegue passar, ó Esse aqui é o Super Potion Offline, beleza, rapaziada? Vocês podem ver que ele tá bem tranquilo Olha, ó Os inimigos pegam a debacle também, tá? Ele já tá bem de boinha Se for só no ataque básico dá pra passar, entendeu? Agora essa é a um dele, ó Tá dando 5 mil ali 5 mil 5.600 Olha, ó Bem de boinha, né? Passa tranquilamente Essa é a dois dele eu gosto bastante Então a animação bem da hora É que aqui o cenário é meio fechado, rapaziada Então é meio difícil de ficar usando, tá? Tentar usar ele na frente ali, ó Beleza? É um ataque... A segunda strong dele é bastante bonita, né? Bem interessante Deixa eu voltar pra cá E usar aqui a terceira Ela tá dando 8.400 e tal Bem da hora, né? Opa, deixa eu voltar aqui Os caras são pilantra, hein? Pensa num inimigo bem chato, mano Cláudio deixou pra A filiação mais simples da Da história, assim Deixar com Sendo a mais difícil aqui Pelo menos no jogo, mano Os personagens aí são muito rápidos, velho Eles são muito rápidos É, rapaziada Praticamente cada strong dele é hitkill, mano Tem como, né? Pelo menos aqui no Super Pot Offline A gente vai tá testando, então No verdadeiro poder Que é o cooperativo, né? Beleza? Aí já acabou a fase Acabou a fase, velho Muito simples, mano Agora vamos ver a Sobomba do It Vamos dar uma olhadinha aqui Opa Vem pra cá Opa Vem cá, Tsuchima Essa vez Essa Sobomba aqui A hora que eu vi a primeira vez Eu achei que ele ia transformar Igual A primeira versão Dessa aqui Só que não Ele acabou mostrando Um poder mó diferente Mó aleatório, assim Mas ficou bonito, mano Ficou bonito esse It Eu acho da hora esse It Porque ficou o cabelo meio puxado Parece que ele O cabelo dele tá molhado Ficou mó da hora Então é isso aí, rapaziada Agora vamos estar testando agora Ele no cooperativo Vamos ver como é que ele vai sair aqui Não teve nem graça, né? Foi só mais pra mostrar As skills do personagem E agora vamos ver se na Super Pot Ele consegue carregar Que é uma pergunta Que já tá na cara, né? Que Ele vai passar o carro lá, né, rapaziada? Então partiu, hein? Beleza, rapaziada? Vamos tentar aqui um Super Pot Online, então Pra ver como que ele vai sair Beleza? Lembrando que tem um killerzinho dele aqui Tá? Killerzinho de humanos Beleza? Então a gente vai estar testando aqui agora Pra ver como que ele vai sair Let's go Partiu, rapaziada Vamos testar o Itch agora Cooperativo, hein? Aqui a gente vai ver o verdadeiro dano Do personagem, tá? E aquele esquema, rapaziada? Como é que ele tem um killerzinho Né? Tá com transcendência Ele vai passar o carro Não tem nem como, né? A única coisa que a gente tem que ficar Meio em Tomar cuidado aqui, ó Fica um carinho bugado de novo É o esquema aqui da paralisia, né? No caso ele não tem resistência Então se ele passa aqui na Na pocinha de paralisia Vai tá tomando, né? Mas beleza Tranquilo Né? Mas como é que ele tem Tipo, a vantagem, né? Do killer Vai passar o carro Mas mesmo se não tivesse o killerzinho aqui Ele ia passar de qualquer jeito, né? E outra coisa aqui também, rapaziada Que eu tava esquecendo Eu vou acabar esquecendo de falar É o esquema aqui do sairzinho dele, né? Que é o team party Que ele tem Que ele tem um sairzinho de 20% Pra ele E pro time, né? Que tá com ele, né? Eu tô mostrando pra vocês aqui agora Deixa eu gastar essas skills aqui, ó Olha lá O personagem já tomou o drone ali Beleza? Tomou um pouquinho de cuidado Só pra não tomar paralisia Beleza Ó, rapaziada Se liga, hein? Ó, eu vou usar a terceira aqui de novo Esperar carregar Eu vou usar a terceira Pra mostrar pra vocês Pra quanto que vai cair o cooldown Na hora que eu trocar de uma sala pra outra Beleza, ó Seguinte Doze Onze Foi pra onze, né? Olha lá, ó Seis Cinco Então vocês veem, ó Caiu Caiu seis segundos, né? Seis, cinco segundos Então, bem interessante, hein, rapaziada Bem interessante mesmo Já tá de novo aqui Vou causar a segunda Mas não tem interferência, né? Porque é de segunda Vou fazer mais uma vez Só pra Pra ver quantas que Caiu, né? Cara, mas bem da hora, viu? Bem da hora esse esqueminho Pra galera que for Ficar de suporte junto No time junto com o Itico ali Sei lá Às vezes a galera Quer buildar com Com full stamina Ou com strong 25 Então nesse lado ajuda, né? No caso, aquela Vídeo renovando aí Nas skillsinhas de suporte, né? Recentemente ele lançou A imunidade compartilhada Agora o Sairzinho aí, ó Foda pra caramba, hein? Bem interessante Deixa eu voltar pra cá Chamar esses inimigos aqui Porque mesmo aqui o Itico sendo quebrado Esses caras aqui sendo humanos Tem que tomar cuidado, mano Porque os caras dão um dash Aqui é uma soma Olha lá, não pegou ninguém Deixa eu usar de novo aqui Agora pegou Agora pegou Pegou a pressão espiritual também Toma Tem mais inimigo aqui, mano Tem mais inimigo aqui Olha lá, sabia Malandro, velho É malandro Vem pra cá, vem Formel já tomou Beleza Cara, esses bichinhos É muito liso, cara Dá mais um dash aqui Cara, acho que tem mais inimigo Acabou? Acabou Acabou, rapaziada Beleza Sair aqui já um pouquinho mais maior Mais maior é foda, né? Um pouquinho maior Olha lá, aquele carinha Tá bugado de novo Padrãozera calado Beleza Mais um esqueminha aqui Rapaziada, eu vou falar pra vocês Que eu fiquei bem impressionado Com os três personagens, rapaziada Digamos que eu não tô tão focado Pra tirar um personagem pra PVP Que pra mim tá tranquilo Mas o Steam também ficou bem legal O Steam ficou bem legal Agora o Tenza e o Itico Eu queria ter na conta Eu vou falar pra vocês Que tipo assim O fanservice não é um dos meus preferidos Eu gosto bastante deles Mas não é um dos meus preferidos Mas os três personagens Tá muito legal, rapaziada A gameplay dos caras Não tem nem o que falar Não tem nem o que falar Com certeza esse Itico aqui Se não for o melhor personagem verde do jogo Com certeza aí Tá no top 3 tranquilamente, rapaziada Tá no top 3 aqui tranquilamente, mano Cara, muito fera Muito fera mesmo Beleza Vamos usar aqui a Soul Bomb, né Finalizar Finalizar esse boss aqui Beleza Deixa eu ir um pouquinho mais pra cá Ó Pegar todo mundo lá na frente, ó Só não pegou naquele último ali no finalzinho Porque Sei lá A área já era grande Mesmo assim, ó Ah, eu vou chegar o Tano ali nele Só pra não Vamos lá Itico Rebenta com tudo pra nós Por favor Já era Aí Já foi, mano Dizimou todo mundo Aniquilou Olha lá Ficou uns carinha vivos Só pra Olha que engraçado esse bug aqui, mano Os caras ficam vivos Aí, rapaziada Tá testado Tá aprovado o Itico, hein Pra galera que viu o bannerzinho aí, mano O bannerzinho tá legal Mas o complicado, rapaziada É que tá vindo muito das traps, né Tá vindo muito as traps por de fora E tipo, os três personagens não tá vindo Mas trap, como eu disse Não tá tão ruim assim Pra quem for jogando esse bannerzinho Pra sair do Itico Pra quem tá vendo esse vídeo Praticamente perto do lançamento aí O bannerzinho tá rodando É um bannerzinho que vale a pena, né Pena que Tipo Os três principal mesmo Tá difícil de vir Pelo menos Da grande Do histórico da galera Que falou pra mim, né O histórico da galera Que falou pra mim Ó, seguinte, rapaziada Partiu finalizar com chave de ouro Vamos fazer uma epic ride Como aqui a fase principal Foi de boa Superpótico aqui foi de boa Vamos fazer aqui uma epic ride Vamos testar esse Itico Vamos ver como é que ele vai sair aqui Beleza? Aproveitar que tá sendo A corzinha dele mesmo Vamos fazer aqui a ultimate Vamos ver como que vai tá saindo Nosso querido mestre Kurosaki Itico aqui Tá? É, vamos ver se o mestre Buildou certinho aqui Eu creio que sim Né? Beleza Tem Shintai É, no caso aqui Ele colocou um full stamina Vamos deixar desse jeito aqui mesmo Tá? No caso tá padrãozinho aqui Os efeitinhos dele Né? Olha lá Full stamina Ele deixou tudo com full stamina Um last hit E um low stamina Com full stamina Beleza Vamos lá Tá perfeito aqui Com certeza o Itico vai passar o carro Mano Mano, a gente tava jogando epic ride ontem Mano Tava durando 10 segundos Cada partida Tava Nossa, tava insano Vamos lá Itico Epic ride pra nós Beleza Lá Já foi 2% aqui A primeira skill 88 E a terceira aqui Quase já Foi pra parte 2 Já quase foi pra parte 2 Dá pra vocês verem Vou voltar nessa parte aqui Que eu acho melhor Né? Tá com o Ten Shintai? Tá com o Ten Shintai, né? Vamos ver pra quantos que vai E ele não tá com o Ikki Defense, né? Lembrar disso É, já meiou de novo Já meiou de novo Beleza Aí, rapaziada Bem tranquilo Bem tranquilo Beleza Se bem que essa aqui é a primeira parte Ela já é um pouco mais fácil, né? Mas nem se fosse a Awakening aqui, mano Ia passar o carro tranquilo Cítico Voltar pra cá aqui Olha Me lembrava desse esquema de Onde tava tão rápido Que eu não vi uma skill Desse que precisava porra, mano De tão De tão forte Que tava as partidas, né? Aí, rapaziada Personagem bem legal Eu espero um dia Eu tirar ele nos Brave, né? Esse bannerzinho Infelizmente eu não vou tacar As traps eu tinha tudo Digamos que os personagens são prime Como eu tô juntando o Brave aí É, pra mim não Tipo assim Não interessa tanto Tanto assim pra minha conta Beleza Mas, tipo Se eu tirar ele em ticket Né? Se vir nos Brave aí Algum garantido Eu vou ficar bem feliz, tá, rapaziada? Então o personagem aí Tá quebrado demais Beleza, rapaziada? Até isso que é o videozinho de hoje Trazendo o Itico novo Que acabou de sair do forno O Itico Da versão Remake Daquela versão Quincy, né? Videozinho que eu achei Da hora demais fazer O personagem tá muito quebrado Lindo também, né? O design do personagem Que a gente vê, ó O personagem tá lindo demais, né? É, com certeza, rapaziada Ele, se ele não for O melhor Tete do jogo Com certeza Ele fica no top 3 Tranquilamente Isso sem Sem sombra de dúvidas, tá? Personagem ótimo Ajuda demais Conta iniciante Quem tá começando a continha aí E é um personagem Muito bacana Beleza, rapaziada? Até o que é o videozinho de hoje Eu vou ficando por aqui Valeu, fui Até mais, hein? Tchau, tchau 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 Tchau.